E aí, colega! Seu nome é Biscoito e bom, galera, de novo pra vocês mais um vídeo novo. E bom, galera, de novo pra vocês um vídeo novo de Bad Wars. E hoje o tema do vídeo é o seguinte, galera. Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui uma textura que eu peguei, tipo, de um cara que ele é alemão, né? E, tipo, a textura desses caras, mano, são muito da hora, sério, são bem legais. Então, tipo, a maioria das texturas, acho que eu já gravei, é alemã. E, galera, só mais uma coisinha. Tipo, vocês apoiaram o vídeo de, né, textura japonesa, pá? Ah, então pense assim comigo, por que não trazer uma textura da Alemanha, né, galera? Então, eu acabei meio que trazendo esse vídeo aqui, mano. Então, essa textura eu vou deixar pra vocês baixarem aí na descrição. Então, quem quiser baixar, só ir aí na descrição e baixar essa textura, ok? Galera, eu queria pedir pra quem não deixou o like, deixar o like agora, nesse exato momento, segundo, exato oportunidade, instante, segundo, é isso aí, beleza? Ok? Mano, deixa o like, se você for novo, se inscreve no canal, é uma coisa muito importante, beleza? Vocês apoiam muito o Bad Wars no canal aqui, então tem que ter muito like nesse vídeo aí, beleza? Eu vou treinar uma sorte de jeans aqui e já já dou mais detalhes pra vocês sobre essa textura. Beleza, galera, a gente entra na partida de Bad Wars aqui e é o seguinte, eu peguei e acabei chamando um amigo meu aqui porque eu parei de pensar. Mano, Bad Wars é muito chato sozinho, ele deixou meio arrect aí. Aí sim, biscoito, salvamos. Ó, galera, é o seguinte, pra quem não sabe, mano, praticamente os alemães, eles fazem as... Mano, as melhores texturas do Bad Wars, na minha opinião, são deles, mano. Porque, tipo, os caras editam tudo, minério que você pega, stick, eles jogam um modo de Bad Wars um pouco diferente, mas só que eu não tava afim de trazer hoje aqui pra vocês, eu trouxe em outro vídeo, mas eu vou gravar outro já já, desse outro Bad Wars, beleza? Eu chamei o arrect pra ajudar eu aqui porque... Mano, é muito chato você jogar Bad Wars sozinho, mano, sinceramente. Pois é. Ó, o azul já tá roxando aqui pros diamantes, cuidado. Eu tô vindo aqui... Ah, bate-papo, eu tava meio que fazendo uma pontezinha aqui pro rosa, sei lá. Eita, o cara me deu que o knockback. Beleza, beleza. Eu caí, eu caí. Tô voltando, tô voltando. Cuidado. Ah, não morreu de queda, calculei errado. Pera, vou proteger aqui nossa cama. Nossa, se eu tivesse mais um bloquinho, mano, ia dar muito boa. Eu já, tipo, tirava a cama dos malucos. Eles protegeram já com madeira, gente. Precisa... Eles protegeram com madeira? De machado, protegeram. Comprar machado aqui. Quase. O Bad Wars alemão lá que você fala é aquele que não tem ilha? É stick, tá ligado? Muito da hora. Os malucos jogaram muito bem aquilo, mano. Tipo, foi praticamente eu assistindo esses caras que eu peguei. Que o objetivo é mais fazer ponte, não é? É. Por que que você acha que joga tão bem essas paradas de ponte? Tipo, eu joguei lá durante o tempinho. Bem interessante. Calma, quebrei o azul. Boa. Quebrei e morri. Aí quebrei. Nice, nice. Tô indo pro rosa, que é aqui do lado também. Ah, matei um ainda, né? Sorte. Sorte mesmo. Eu só não tô conseguindo fazer moca agora porque, tipo... Não tô com confiança. É tensa. Mano, essas paradas de ponte já é tensa, porque você tem que ter confiança, entendeu? Mas ninja nunca deixaram de ser usado. Tipo, ninja é muito útil, na real. Nossa, já mataram. Ah, eliminei o azul. Já mataram. O pink já era também. Eu vou aí atrás do cinza. Nossa, mano. Se eu tivesse acertado... Ah, eu tenho que voltar a fazer butterfly. Só que esse mouse novo que eu tô usando, que é o G502, tipo... Ele é só um espacinho... Praticamente o teu dedo é o click, entendeu? Cria muito grudão, pá. Mas dá pra fazer um click muito da hora com esse mouse. Se pá, tomo cuidado com o cinza, que eles podem vir aqui por essa ponte de maluca. O cinza foi eliminado, foi eliminado. Já? Caralho. Uhum. Então é o rosa que eu confundi. É que, sei lá, o rosa tá meio bizarro nessa textura aqui. Depois você vai ver no vídeo como é que ela é, mano. Pode pá. O azul pegou os diamantes e se estacou no void. Esse é o famoso gênio. Tô aqui na ilha, qualquer coisa. Beleza. Por enquanto o rosa não me viu, então eu vou pegar, vou quebrar aqui. Mano, eu passei por cima de um dos rosa. Daí... Nossa, eu não quero dar esses gold pra esses caras. Só tem a armadura de iron. Não, combo. Isso. Boa. Matei agora o rosa, só tem esse king goe aí. Ah, ele tá indo pra nossa ilha. Você consegue chegar antes? Isso, senão eu me mato. Eu tô aqui, eu tô aqui. Beleza. Vou pegar, acho que eu vou rushar pra algum outro time, porque... Senão vai ficar muito parado. Mano, é muito gostoso jogar com esse mouse. Batei. A sensibilidade dele, tipo... A agilidade que eu consigo ter com ele é muito boa. Sério. Botei sharp pra gente. Boa. Eu vou comprar aqui uma espadinha de sharp agora. Mas sério, acho que eu tô até que... Eu nem jogo esse negócio, só quando, tipo... Também não. Bad Wars é só quando vai gravar mesmo, entendeu? Aham. Ou só quando tem 4v4, que daí... É que é da hora. É mais da hora. Aí eu clique. Ai, ai. Tá, tem a gente mais dos times, então é bem tranquilo. Só espero que eles não pegam isso da nossa cama, a gente tem que jogar safe daí. Não, jogar safe, Bad Wars é chato. Pra cara, mano, pensa só. Eu tinha... Eu tava jogando esse simpinho atrás aí. Tipo, eu tinha ficado aí o maluco. Falei assim, mano, eu não quero saber. Eu vou jogar safe. O maluco vai lá e explode, tipo... Eu tô chegando pra cima do último lá pra matar. Ah, acabou. Já era, é minha. Daí o cara vai lá e explode a ponte com aquelas bolas de fogo, mano. É muito chato isso. Os Bad Wars dão... Player dão tudo a vida. Verde foi eliminado. É, pois é. Nossa, eu tenho mais um. Pode pensar, eu não sou nem nada, né, Red? Não sou Scars Player, não sou... Eu sou ponte player. É, é isso que eu ia falar. Mas eu sei jogar, porque eu quero não. Tá. Eu tô pegando um pouco de esmeralda aqui, que o cara sai roxando um pouco o enderpeel. Agora o verde tá eliminado. O verde já era também? Você tem a gente fazer clara, então. Você tem mais umas esmeraldinhas pra pegar lá de cá? Mas eu acho que eu vou bem provável que eu tenha pegado. Ah, não. Tem aqui. Beleza, eu vou voltar pra nossa ilha agora, que a gente já vai ter... Tem um enderpeel pra cada um, se pá. É quatro esmeraldas, né? Aham. Ah, então suave. Já tem um enderpeel também. Não é muito tranquilão jogar a Bad Wars em dupla, pá. Acho mais divertido, sei lá. Tipo, o solo é muito, sei lá. É sem graça. É, mano. Tipo, quando você tá... Você tem um objetivo é da hora, mas só que quando você tá sozinho, não tem graça, sinceramente. Quebrei o Aqua também. Quebrou já? Quebrei. Você já consegue matar eles já ou não? Consigo, consigo. Beleza. Eu só tô vendo um deles, o outro eu não sei onde tá. Mas matei um. Tá indo aqui pra nossa ilha. Você consegue matar? Consigo, já matei já. GG. Eu trai hard ali com enderpeel. Ok, galera. Vamos lá então. Já entramos na outra partida aqui. Agradeço a gente indicando o time amarelo aqui. Mas é muito boa essas forjas do duplo, porque, tipo, vem muito rapidinho as coisas. Mas vamos lá, galera. Eu vou tentar ver aqui se o que eu consigo fazer. Beleza. Vai fazer o ponte que eu vou proteger. Beleza. Vamos ver se ainda vai sair alguma coisa. Ah, eu tô clicando errado. Eu não sei clicar com esse mouse. Tem que se acostumar. Ah, vai demorar um pouco. Você sabe disso. Normalmente, tipo, toda vez que eu troquei de mouse, eu levei dois meses pra me acostumar. O que é isso que é o tenso? Ó, os caras já estão querendo ruxar aqui, velho. Nem protegeram. Já estão querendo ruxar. Ele errou ponte também. Jeff. Quem erra mais ponte? É. Então. Pera aí. Tô chegando aí. Cala. O cara tá protegendo com vidro, velho. Mano, se eu tivesse acertado, aquilo ali ia ser lindo. É que eu virei errado. Você consegue, acho. Quebrou. Quebrei. Boa. É, mas eu morri. Só voltar lá e pronto. Não, é que eu queria tentar fazer uma play ali mó bonita. Você tá ligado? Tipo, eu queria meio que desviar, olhar e colocar o bloco e acertar, passar reto e derrubar. Mas não deu muito certo, não. Os caras queriam proteger com a coisa mais cara, vidro. Que é pra quebrar rapidão ainda. Nossa, eu morri, velho. Os dois me focaram. Lol. Ficou com o coração. Esse cara encarnou eu ali. Mano, esses caras são muito sortudos, velho. Agora eles estão mortos. Só voltar lá, rapidão. Beleza, bora. Bora que bora. Nossa, eles compraram maçã. Esse sim, estão dando a vida. Mata o outro aí. Eu matei um? É, matei o outro. Boa. Menos um. Menos um time. Nice. Vai roxar pra quem agora? Eu só tô fazendo um point. Deu vontade. Beleza. Tô vendo aqui pra onde que eu passei. Botar sharp na nossa espada. Eu preciso de bloco. Tô sem bloco nenhum. Eu tenho 44 aqui. Se eu te encontrar, eu te dou. Eu tô voltando pra ele. Tá. Isso que eu tenho. Pega aqui, ó. Thanks. Agora eu vou lá ver pra quem que a gente deve roxar agora. Porque é meio tenso eu decidi assim, pai, entendeu? Uhum. Vamos ver. Preciso comprar uma picareta. Comprei. Mano, eu tenho que acostumar ainda muito com esse mouse, na real. Ah, eu vi isso. Eu não tô conseguindo. Tipo, ninja inclinada, qualquer outro tipo de point. O maior que eu ainda consigo, porque eu ainda tô penando pra eu fazer jitter com esse mouse aqui. Você não tá ligado? Ele é muito grande. Tipo, você chegou a jogar já no Ouroboros? Ah, já. Então, esse aqui é o Ouroboros de pobre. Não, mas vamos... Mas o Ouroboros é mó bom. Ele desmonta, véi. Não, sim. Mas só que esse mouse aqui é grandão, pá. É muito bom. Mas só que, tipo, você não consegue... Ao menos eu não consigo deixar a minha mão inteira nele, entendeu? Tipo, igual era o 500 ou o 203. Eu pegava e juntava só os dedinhos lá e ficava fazendo jitter. Agora eu tenho que forçar o pulso, entendeu? É mó ruim isso. Eliminei o branco aqui. É, eu ia pegar e tava procurando ele aqui. Você ali? Aham. Aham. Bora. É, rush pro grey. Fazendo em carne e bridge. Não, vou parar. Nossa, mano. Eu lembro que teve uma vez que eu fiquei penando pra mim aprender esse negócio. Depois... Eu demorei um pouquinho. Eu acho que... Eu levei alguns minutos pra mim aprender a fazer essa ponte. Ah, foi nesse mapa que você fez o bug com o carneirão. Foi? Foi. Foi no balão. Saudades do pau, loco. Teu rei de corranca de riquito. Por que será, né? Ah, só matei. Nem fui eu. E aí, Kardia? Tá drenando muito? Vou vir aqui pra matar a Kling. Os cara, véi. Que Kling. Então, é o Kling pegando o Kling. Boa. Você tem um gold pra me dar? Toma. Tropei dois. Beleza. Muito obrigado. Comprei na TNT. Só vamos. Eu comprei armadura e coisa. E a gente é o azul. Não sei se não é ponto. Só a gente... Sério? Já? Aham. Caraca. Né? Já tem até a ponte feita aqui. Aí sim. Vem cá, vem cá. Tô colando aí. Nossa, vocês viram que eu tô usando ela bonitinha pra caramba, sério. Tipo, ela meio... Não é meio que uma default, pá, mas... Mano, esse cara vai ficar me esperando aqui, véi. Para. O cara colocou o bloco na minha cara. Você morreu? Não. Acabei morrendo, né? Sério? Uhum. Beleza. Matei aqui. Vou até chegar. Mano, eu vou estourar esses caras de TNT. Se eu não conseguir quebrar a cama. Você não tá ligado. Eu tô com dois TNT aqui. Mas... Nossa, eu tava lembrando agora do vídeo que teve carneiro, mano. O cara floodou o carneiro do TNT. Ele tacou umas 20, mano. Se não foi mais. Será que você tacar 20... Tentar atacar 20 TNT uma atrás da outra e... Nossa, não deu pra quebrar. Eles tamparam na hora. Hum... Será que eu te espere? Eu vou subir torre lá pra ficar enrolando eles. Tomara que eu toquei bola de fogo. Pode parar. Você comprou TNT, não comprou? Comprei, comprei. Ah, então tá suave. Só chegar lá agora. Já tô indo aí. Uhum, beleza. Nossa, acabei errando o negócio aqui. Mesmo você for sozinho, se você tacar TNT, você quebra. Porque eu taquei no lugar errado. Daí eles conseguiram tampar. Ah, tá. Tá vindo pro lado errado. Tô chegando aí. É muito longe isso. Você não tá entendendo. É muito longe. Né, a ilha deles tá no lado oposto. Que coisa horrível isso. Tô chegando. Pera aí. Sturbridge, a melhor ponte do mundo. Calma. Cheguei. Vai, Ritano. Isso, enche eles de TNT. Nossa. É, achei isso. Tá suando. A gente subestimou os caras. Possa visibilidade. É, tá igual pra igual. Possa divisibilidade, com certeza. Bom, a gente tá na vantagem. É, a gente pode tá na vantagem, né? Compre espada de iron, se eu não tem. Tenho ou não? Você sente pedra ao menos ou não? Tenho, tenho. A gente tá em dois, ele tá só em um. É, toma cuidado porque o cara não tá invisível, né? O varinha de KB. Esse cara fez isso, ó. E a gente veio pra ele. Sim. A gente tem que ir pro meio agora pegar a esmeralda pra localizar ele. Tô pegando aqui. Tá com quantos já? Aqui, já vi ele, já vi ele, já vi ele. Ah, olha ele ali. Aham, tá indo atrás de você. Não sei. Não, ele tá voltando pra ilha. Esse cara tem bola de fogo. Ele tem uma cara de quem tá com bola de fogo. Olha lá, olha lá ele. Tô vendo, tô vendo. Ele tomou invisibilidade. Não, ainda não. Tomou tudo. Vai, vai, vai. Você tenta distrair ele. Ele tinha ficado invisível na minha visão. Não, não, não. Pelo pra morrer. Não, espero que não, né? Não vai seco, ele tem bola de fogo. Não falei que esse cara tinha bola de fogo? Calma. Você consegue segurar um pouco? Vou tentar comprar a Ender Pro. Ele vai ficar correndo. Ele tem bola de fogo aqui, com certeza. Você quer ver? Matou? Boa. Você não tá ligado com o Grimoireu. Mas bom, galera, foi esse o vídeo de Bad Wars. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês quiserem mais Bad Wars no canal, esse vídeo tem que pegar muito like, beleza? Deixa o canal da Rx na descrição, então vocês dêem uma passada lá. Me segue no meu Twitter e no meu Instagram, que está aí na descrição. É isso aí. Muito obrigado. Falou. E fui!